Noteg de volta, gurizada, esse vídeo que vocês vão ver agora é do corte do Noteg Talks da última segunda-feira e cara, é um assunto que hoje está sendo muito bem falado, que é sobre as críticas para Renato Partalupe, para o time do Grêmio prestem bem atenção, e antes de começar também, gurizada, ntgimports.com.br compra tua camisa de time lá, frete grátis para todo o Brasil, preços arrasadores e tu comprando quatro camisas, ou melhor, três camisas, tu leva quatro, isso mesmo coloca quatro no carrinho e usa o cupom COMPRE3LEVE4, que tu não vai pagar uma camisa vai pagar apenas três e vai levar a quarta de brinde vai lá, link no comentário também na descrição, tamo junto eu tô colocando agora a pauta aqui, mano, eu vou botar aqui no tablet, que daí vai ficar melhor de eu conseguir dar uma olhada, mas a gente já vai partir para uma... fala do jogo de ontem, Filipão, o que tu acha do jogo de ontem? não, eu queria, cara, além do jogo de ontem, cara, eu queria dar um recado para algumas pessoas lá do Twitter por exemplo, eu não vou falar se estão nomes assim, mas cara, principalmente os caras que tipo assim querem passar pano para tudo o que acontece no Grêmio ah, não pode falar mal do Renato, não pode falar mal de nada cara, esses perfis, que normalmente são perfis fakes, né, que não tem coragem de mostrar cara, são os principais responsáveis pelo rebaixamento, tá porque, cara, esses caras aí que passam pano para tudo que não vêem nenhum defeito em nada esses são os verdadeiros culpados, né, do rebaixamento então eu só queria deixar um recado nisso porque o pessoal às vezes pega o nosso pé no tag que tipo, ah, a gente critica quando tem que criticar, tem que criticar eu acho que é o momento também de deixar bem claro que isso é importante, cara a gente tá fazendo aqui, é importante para a torcida do Grêmio imagina o cara vai lá, vai na chuva, acontece tudo aquilo lá sofrendo no friozão aí no final do jogo, o Diego Barbosa faz aquilo lá e tu tem que passar pano para isso também então, entendeu, acho que tem que tem que, claro eu entendo que existem críticas exageradas tem gente que não gosta do Renato que é uma das coisas mais absurdas que existe para mim um Grêmio, esse aqui é assim, que eu odeio o Renato meu Deus, velho, o cara te deu o Mundial te deu o Libertadores te deu tudo tirou a lá seca, tirou a lá seca de 15 anos sem títulos tem uma estátua lá, tu odiar o cara aí tu tá fora não compactuar com posicionamento político não compactuar com a forma de jogar a forma do Renato se posicionar beleza, mas cara odiar é uma coisa é um negócio muito extremo, tá ligado é muito extremo muito extremo, então é isso aí, eu sei que é errado mas o cara passar pano para tudo é tão errado quanto, tá ligado para tudo, o cara assim, não importa o que aconteça eu sei também que tem muito perfil de Twitter aí que é tipo assim, é assessoria, velho trabalhando com o perfil fake e tudo mais então tomem cuidado, Grêmio Estado com quem vocês estão seguindo quem vocês compartilham aí no Twitter que vocês podem estar só sendo manipulados queria deixar um desabafo aqui no Tec eu acho que é importante para a galera se ligar também tchau tchau